É um sucesso que jamais será esquecido por ser a primeira locutora de rodeio do Brasil. Mara Magalhães é a nossa rainha do rodeio, rainha eterna do rodeio. Abriu, abriu a porteira, me ajudou! Nossa Senhora no palasco! Não! Era complicado. A gente se sentia às vezes acuada, mas a gente ia à luta, bravamente. Agora sim, vamos na rodeio, rodeio de mulher! Mas a minha história é uma história de luta, porque eu não fui aceita no estado de São Paulo para narrar rodeio. A única locutora de rodeios do Brasil, Mara Magalhães! Se você abrir um caminho que nem uma mulher abriu, isso é muito difícil. Então ela teve que lutar com coisas que ninguém tinha lutado ainda. Que coisa linda, sensacional! É o fogão, é o coração que bate, porque começa o show amigo! Porque ninguém sabe o que é passar por isso, né? Só quem passou.